Olá! Hoje é dia de anúncio aqui no canal. Dia de anúncio, eu sei que muita gente tem palpites. Quem vocês acham que eu vou anunciar, hein? Pois é, já já eu conto. Aproveita, se inscreve aí no canal, liga a notificação, chegou mais um vídeo do Flash. Eu queria começar mandando um abraço pra todo mundo que tá acompanhando aqui o anúncio simultaneamente, ao vivo, diretamente da estreia do YouTube. E também vou falar agora do Clube dos Membros. Você também deveria ser um membro aqui do canal, o Nicolas Zubok, Gustavo Fari, Vitor Fujimoto, Daniela Trindade, o Leandro Excursões, Vitor Arias, o Júnior Fouto, Bruno Orujian e Destino Viajar. Todo mundo aqui, só tem um grande grupo de membros, pessoal que me ajuda muito aqui nas redes sociais. Um grande abraço pra todo mundo. E um abraço também pra quem tá chegando aí das outras redes. Tô lá no Twitter, arroba JN Flash. Tô também no Instagram, igualmente JN Flash. E tô aqui na Orbe. Olha aqui o estúdio da Orbe. Aproveita e vê meu programa toda quarta-feira, 10 pras 8 da noite. Show do Flash na Orbe. E tem muita matéria minha também lá no site, hein? Orbe News. Mas antes de fazer o anúncio, eu quero agradecer aos fãs do Metallica. Mais de 28 mil visualizações aqui no anúncio anterior. Muitos fãs do Metallica, hein? É isso aí. Mas, agora é o seguinte. Tem um novo anúncio pra falar pra vocês. Um novo anúncio. Vou falar pra vocês agora, nesse minuto. Você vai pegar o calmantinho. Vai dar aquela respirada. O que será que o Flash vai falar? Então presta atenção. Vamos lá. Juntinhos, hein? Tem mais show confirmado ainda em 2023. Sim, ainda em 2023. Presta atenção. El mato a um polícia motorizado no Brasil. Sim, confirmado no Brasil. Ainda em 2023. Gostou dessa? El mato no Brasil. Também conhecido como El mato. Você vai deixar seu comentário e vai avisar todo mundo que você conhece. Fala aí pros seus amigos. Ah, o Flash falou que vai ter El mato a polícia motorizado no Brasil. Ainda esse ano. Vou te falar quando. Depois que você comentar, vamos dizer se você gostou. Se tá legal. Banda Índia e Argentina aí. Muito querida. Tá começando a crescer no Brasil. E por isso tá voltando. E eu vou te falar agora quando. Porque eu sei que você quer se programar. Você quer comprar passagem. Você quer ver hotel. Então presta atenção. E fala também pros seus amigos que ainda não entraram aí. Vou te falar agora quando vem o El mato a um polícia motorizado. Grande banda argentina. Anota. El mato a um polícia motorizado ali no finalzinho de novembro. Comecinho de dezembro no Brasil. Ok? Cidades, essas coisas todas. Logo saberemos. Gostou dessa? Deixa seu recado. Não deixe de me seguir. Não deixe de ver o programa Show do Flash. As quartas, 10 para as 8 da noite. Agora, 10 episódios. Chegaremos ao décimo episódio na próxima quarta. El mato no Brasil. Grande abraço do Flash. Tchau.